Olha aí, não se comece em 16 metros, porque o pessoal já não anda aí por favor de ir embora. É, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. É o Deyser, olha o Deyser, mano, é o Deyser. Não é o Deyser oficial, meu. Ou é? É o Deyser. Ora, boas pessoal, sou o Rico Inspeita e sejam muito bem vindos a um vídeo em que vocês não estão nada à espera do que aconteceu. Pois é, foi ontem na live stream de dia 31 de dezembro para dia 1 de janeiro, pessoal. Estava a fazer live stream de GTA 5, cara, que ainda fui lá um bocadinho ao FIFA 17, mas isso agora não interessa nada. O que interessa é que vocês nem sabem quem é que apareceu lá. O Deyserzão apareceu na minha live. Eu nem acredito ainda, ainda nem acredito. Caraz, ainda nem acredito, pessoal. Bem, pessoal, eu queria aqui agradecer a todos vocês que apareceram na live. E especialmente também ao Deyser que apareceu lá. Não estava mesmo nada à espera. Foi mesmo uma grande surpresa, meu. Nem estava mesmo à espera. Se tu estiveres a ver isto, meu, ai... Topzão, topzão, meu. Obrigado, é um grande abraço para ti. E... Tenhas um ano espetacular, tal como todos os outros. Pá, pessoal. Feliz ano novo. É o que eu vos tenho a desejar. E... É pá, eu acho que vocês não têm bem noção da quantidade de pessoas que gostam de vocês. Porque... É pá. É mesmo... Vocês são mesmo do carazzo. São mesmo abecantes. São mesmo abecantes. Vocês são mesmo abecantes. Como se não houvesse amanhã sempre a puxar a cara. Bom, pessoal. Vou-vos deixar agora com uma pequena parte da live em que o Deyser apareceu. Para vocês verem a minha reação. E a do Daniel que ele estava comigo em chamada. Do mod do meu canal. Um dos modders do meu canal. Ele estava lá a falar. Ele estava por acaso a falar dos SDC. Do Rico. Do Street. Estava a falar deles todos. As maloqueiras que eles têm feito. Mesmo abecantes. E pronto pessoal. É pá. Espero que gostem deste... Isto é um pequeno vídeo. Mesmo só para vos mostrar o que aconteceu. Foi uma entrada em 2017. Mesmo abecantes. Nem vos digo. Como é que isto se pronunciava. Olha aí. Não se comece em 16 metros. O pessoal já anda aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Olha o Deyser. Olha o Deyser mano. É o Deyser. Não é o Deyser oficial. Ou é? É o Deyser. 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 Eu já vi o canal. É o Deyser. É o Deyser. É o Deyser. É o Deyser. A gente até quer falar do Rico. A gente até quer falar da pessoa toda. É o Deyser. Cadê o Deyser. O que tem? Ganda Dez, irmão Ganda abração, Dez Ganda abraço, mano Obrigado, é isso Olha, deixem um likezinho, metem um subscritor Vai ser um subscritor Obrigado, mano Ai, caraca Ai, ganda Dez, irmão Ganda maluco Ainda te vou falar de ti, pá Cá, te vás aqui a falar do street Do Rick, de ti Ai, caraca O Rick Cardino ali a falar com o TAC Ai, top E ganda Dez, irmão Ai, é sério Armar a quem? Eu tô maluco Ai, ganda Dez, irmão É, pés, foi uma surpresa Eu ainda nem acredito Abraço, resto, boa live stream Obrigado Obrigado, obrigado Obrigado pelo apoio Obrigado 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 Obrigado, Dez Bom ano, olha, bom ano para ti Pá, espetacular, irmão A gente até fica maluco Ai, muito apis Grande surpresa, não é mesmo? Ai, grande Esta foi a primeira surpresa do ano É, grande maluco, Dez Ah, e para as pessoas que não acreditam que isto foi verdade Aqui estão os prints Agora não sei se aparece daqui Se aparece daqui Se aparecer dos dois lados Tá fixe Já, já leram? Já, tá aqui o comentário dele Já Só não tirei print, tipo Ao canal dele Porque, pronto Mas se vocês virem A imagem é igual À que tá no canal Por isso tal Bom Mas é isso pessoal Eu até Ah, posso-vos mostrar os tweets Também Do Twitter Que ele curtiu Só para os haters Que não acreditam E que dizem merdas Tá bem? Bom Ainda tenho poucos subs Por isso Também tenho poucos haters Por isso é na boa Espero que tenham gostado Mais uma vez Do vídeo É muito pequeno mesmo Bom Mas é isso pessoal Fiquem bem Feliz ano novo a todos E já sabem Riquinho se está cá Para ajudarem Até logo